O documento, com mais de 130 páginas, indica que 7 mil presos morreram por abusos dos militares nigerianos desde 2011. Os métodos vão desde tortura e falta de assistência médica, até deixar os prisioneiros sufocarem em lugares sem oxigenação. Muitos deles também morreram de fome. Além desses casos, outras 1.200 pessoas foram assassinadas em execuções extra-oficiais. Algumas delas aconteceram dentro dos presídios, o que é considerado uma grave violação aos direitos humanos. A diretora de pesquisa da Anistia Internacional, Ana Neistat, disse que o relatório se baseou em anos de levantamentos e entrevistas com centenas de testemunhas. Ela também explica que esse documento revela o nome dos militares responsáveis pelos abusos na corporação. Segundo Ana, muitos são das mais altas patentes do exército nigeriano. Com essa revelação, a Anistia Internacional pede que o governo da Nigéria realize sua própria investigação e traga justiça para as famílias envolvidas. Há seis anos, a Nigéria tenta derrotar os insurgentes do Boko Haram. O grupo que pretende criar um califado na maior economia africana já causou mais de um milhão e meio de mortes. Mas nos últimos meses, eles vêm perdendo força por causa dos avanços do exército nigeriano, que recebeu apoio de países vizinhos como o Níger, Shadi e Camarões. Os Estados Unidos e o Reino Unido também anunciaram uma cooperação militar com a Nigéria no combate contra o Boko Haram. Justamente por isso, a Anistia Internacional pede que esses países investiguem os abusos realizados pelos militares. Segundo a organização, os militares capturaram milhares de jovens nos acampamentos dos insurgentes. Essas pessoas eram executadas se suas famílias se recusassem a pagar subornos aos oficiais. As vítimas são quase sempre homens e adolescentes, mas há registro de centenas de meninos com menos de 10 anos de idade.